Oi gente, o vídeo de hoje é um diário de leitura de Diário de uma Paixão, do Nicholas Parks, que é assim, o meu autor preferido de romance. Quem acompanha o blog sabe, quem acompanha o canal há um tempo também sabe, porque é o autor que eu mais já resenhei livros e eu simplesmente amo a escrita deste homem. Então eu vou fazer um diário de leitura para esse livro. Eu tô na página 50, creio, isso, tô na página 50 e até agora eu esqueci o nome dos personagens, o Noah. Ele comprou uma casa e parece que nessa casa ele viveu várias memórias com essa menina que se chama Ali e saiu no jornal que ele comprou essa casa, porque essa casa é muito antiga e saiu que ela tava sendo restaurada e aí a Ali foi ver como a casa tava, eles se reencontraram, eles têm uma história muito bonita, eles ficaram 14 anos separados, só que a Ali tá noiva de um outro homem, então eu tô nessa parte aí. E eu amo a escrita do Nicholas Parks e eu leio muito rápido os livros deles, geralmente. Dessa vez eu tô enrolando um pouco, tanto que eu já fiz três dias de leitura desse livro e ainda tô na página 50, porque eu não tô... tava cheia de coisa na faculdade pra fazer. Hoje é domingo, dia 9. Não sei que dia esse vídeo vai ao ar, provavelmente no próximo domingo, mas é isso. Eu tô gostando muito do livro, é uma coisa que eu já sabia que ia acontecer, porque eu amo os livros do Nicholas Parks. E eu vou ir contando pra vocês o que eu tô achando e aonde eu tô, e é isso. Gente, eu achei isso aqui maravilhoso. É... Contou o número de vezes que cricrilavam em 25 segundos, dividiu por 3 e somou 4. 20 graus. Tipo, gente, vou fazer. Não sei se tem tantos grilos aqui perto de casa pra eu poder fazer isso, mas eu achei maravilhoso. Eu amei tanto isso. Achei tão fofo. Ai, gente, o Nicholas Parks é maravilhoso. Oi, gente. Eu tô na página 106 agora. Tô falando baixo porque eu estou no laboratório do Caipora, na faculdade. Meu celular tá com 10% de bateria, então ele provavelmente vai dar uma morridinha daqui a pouco. É... Eu tô amando o livro. Eu tô no final, quase, né? Faltam 70 páginas e eu tô amando o livro muito. Nicholas Parks é simplesmente maravilhoso. E eu amo tudo que esse cara escreve. É... Agora eu não posso mais falar tanto sobre o livro, porque senão é spoiler, né? Mas... Basicamente, a Ali e o Noah estão juntos. Não juntos, tipo, namorando e tal. Eles estão juntos porque eles querem passar esse tempo juntos e tal. É... Esse final de semana pra eles, tipo, se resolverem e... É uma coisa muito fofa. Muito, muito, muito fofa. É... Mas é aquilo, né? A Ali tem noivo. Tá noivo de outro cara. Então é meio errado tipar eles. Mas... É impossível. Ai, eu tô amando a história. Gente... Tô lendo um capítulo aqui agora, que assim... Eu sei que vai dar merda. Sempre dá, né? Nos livros do Nicholas, mas... Chegou o momento. Ainda falta metade do livro. Fé. Sabe quando você tá gostando muito do livro, e aí você não quer que ele termine, e aí você começa a enrolar pra terminar ele? Então... Faltam... Vinte e poucas páginas pra eu terminar o livro, e eu vou parar de ler ele agora, pra poder fazer várias coisas e terminar ele só de noite. Porque eu simplesmente não quero terminar esse livro agora. Ele é bonito demais pra terminar ele agora, sabe? Eu acabei de ler o Diário de uma Paixão agora. Tipo, eu acabei de ler a última linha do livro. E eu não tenho palavras pra descrever o quão bom é esse livro. Nicolas Parks é maravilhoso. Vocês estão percebendo que eu não tô sabendo o que dizer, porque... Não sei o que dizer sobre esse livro, sabe? Ele é muito bom, e... Ai, eu vou chorar. Na verdade, eu já tô chorando um pouco, por isso que eu não tô aparecendo nesse momento agora, é... Mas assim, é muito bonito. É, agora já tá de noite, mas... Amanhã eu volto pra falar pra vocês o que eu achei e tal. Oi, gente! Bom, terminei o livro ontem. Dei uma chorada no final. Como sempre, em todos os livros do Nicolas. E... Bom, eu já até guardei o livro na estante. Eu arrumei minha estante hoje, graças a Deus. E aí eu guardei ele já. Esse livro deveria estar saindo hoje, no domingo. Mas eu não sei que dia que vai sair. Provavelmente na terça ou na quarta. Porque eu não tô na vibe de editar vídeo hoje. Eu tô. O nariz tá ruim. Meu corpo tá doendo. Então eu só quero ficar deitadinha. E eu vou aproveitar pra ler bastante. E eu li muito essa semana. Eu sei que ele deveria estar falando isso nesse vídeo. Porque ele é específico de um livro. Mas... Eu li mais de 500 páginas dessa semana. Então eu tô muito feliz. Esse foi o ano passado, no caso. Porque acabou ontem. E... Nessa semana que tá começando hoje. Eu espero ler pelo menos umas 300 páginas. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até depois. Tchau. 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 Tchau.